Bom dia a você que tá aí do outro lado acompanhando mais uma edição do nosso Agora, do nosso programa da Comunidade. A gente tá começando agora já contando com a sua participação. Liga pra gente, 3307-3951, 3307-3952. O programa tá começando, tá ligado com você. Você pode participar com a gente também pelo nosso WhatsApp. Leão, dá uma olhada aqui nesse TP aqui, por favor. Eita que essa câmera tá abaixa. Olha ali o teto aparecendo ali, ó. Ei, menina, baixa aí. Olha só, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa pode participar conosco por todos os nossos veículos, pelas nossas redes sociais. Fica ligado com a gente pelas nossas redes sociais. Fica ligado com a gente por todos os canais que a gente tá conectado com você que tá aí do outro lado também, tá bom? 99123... Cadê o teu telefone? Cadê o WhatsApp? Vira o retorno pra mim aqui, vem cá, traz o retorno pra mim aqui, ó. Corre com esse retorno, traz o retorno. O WhatsApp é o 993276649 pra você participar com o nosso programa da Comunidade. Mandar seu vídeo, mandar sua foto, a gente tá ligado com você e esperando pela sua participação. Não se esqueça que seu vídeo e sua foto podem virar reportagem aqui no programa da Comunidade. Manda seu recado que a gente tá aqui pra reclamar e pra poder intervir, intermediar com todas as suas reclamações, suas denúncias, os órgãos públicos. Você que tá aí do outro lado e que fica reclamando que o órgão público não dá atenção, que o órgão público não liga pra você. Pra qual câmera que eu olho, Gisele? Só pra essa aqui, Gisele? Só pra essa aqui? Ali tá arrumando ainda, né? Tá arrumando. São 11 horas e 3 minutos. 3307-3951 e 3307-3952. É o telefone pra contato pra você poder mandar o seu recado e ficar ligado com a gente. Olha só o que eu tenho pra você. Um grupo de venezuelanos causou uma confusão no coroado. Um deles acabou atingido com um disparo de arma de fogo e a gente vai falar com a Bárbara Mitoso ao vivo e vai trazer informações sobre esse caso do grupo de venezuelano. Agora eu tô te ouvindo. Tava falando comigo? Tu tava falando comigo antes? Tu tava falando comigo antes? Coração. Do funk! Do funk! Traz pra mim o vídeo de gente que vai estudar e em vez de estudar faz o quê? Vai dançar funk. Aqui, solta o vídeo pra mim. Põe o vídeo no ar pra mim. Põe o vídeo no ar do pessoal que tá doação do funk. Olha só essa cena, gente. Olha isso. Olha isso. Olha isso, você que tá aí do outro lado. Agora eu fico impressionado como é que os meninos se prestam a esse papel. Os meninos se prestam a esse papel. Olha isso. Olha só que bagunça na sala de aula. A pergunta que não quer calar é a seguinte. Cadê o professor? Cadê o professor pra poder controlar os meninos? Cadê o professor? Cadê o diretor? Cadê o guia dessa escola pra poder ver essa situação? Isso aí foi denunciado por uma das mães, né? Por um dos responsáveis pelos meninos que estão dentro da sala de aula. A gente acompanha aí os meninos com toda a intenção do mundo de estudar. Toda a intenção do mundo de estudar. Toda a intenção do mundo de ser gente melhor na vida, né? Ninguém tá querendo fazer bagunça nem nada. Infelizmente essa não é a realidade. A realidade é que eles estavam lá dançando funk. Botaram uma música alta dentro da sala de aula. Fizeram cenas simulando ali cenas de sexo. Infelizmente é isso que a gente acompanha nos meninos menores de idade. Todos eles estudantes do nível médio aí, do nível do ensino do segundo grau. E a gente acompanha essa calamidade na escola. E essa calamidade na escola se deve a quê? Não sei. O que é que se deve? Educação doméstica, obviamente, sim. Mas cadê o professor de dentro dessa sala de aula? É uma escola da Secretaria Estadual de Educação da Seduc. Até o presente momento a gente não teve a informação da Seduc pra poder identificar quem são esses alunos e principalmente tomar as providências cabíveis que o caso requer, as providências que o caso requer e você acompanha uma bagunça, todo mundo se divertindo e estudar que é bom nada. Estudar que é bom nada. Todo mundo dançando funk, fazendo artezinha de funk. As meninas lá, olha só isso. Olha esses meninos, esses três meninos. Olha só que situação. Que situação precária, né? Que situação deplorável é essa que a gente vê na nossa educação. Que situação triste é essa que a gente vê na nossa educação, né? Cadê o professor? Cadê o diretor? O que aconteceu com essa turma? É, o Heine Beck agora que viu o início do vídeo. Ele estava ali achando, não é só o funk, não. Não é nada de só o funk, não. O início do vídeo é que causa susto. Olha lá. Olha isso. Olha isso. Que situação, né? Escola pública. Escola da Seduc. Escola Estadual de Educação. Olha só. Fizeram maior arte. O vídeo foi filmado. O vídeo foi feito. E foi divulgado nas redes sociais, porque nós já sabemos. Os pais, infelizmente, vão ter que lidar com essa situação aí. Nós aqui estamos embaçando as imagens, porque nós temos que respeitar o que diz o Código de Proteção à Criança e ao Adolescente, ao ECA, o Estatuto. Mas foi divulgado nas redes sociais, mostrando todos os rostos. E aí eu quero saber, aquela história do menino de ser conhecido por ser esperto, por ser inteligente, né? Por ser premiado. É exemplo do que aconteceu com a Escola Integral de Parintins, em que os alunos foram premiados em Olimpíadas de Matemática, de Física. O que é que se tem para dizer de alunos que, em vez de estarem estudando, estão fazendo bagaceira dentro da sala de aula e simplesmente fazendo essa vergonha para a família e para eles mesmos. E para eles mesmos. O que é isso? É autoafirmação? O que é isso? É dizer, não, eu posso fazer o que eu quiser, né? Está todo mundo na bagunça, está todo mundo na brincadeira, a gente pode fazer o que a gente quiser. Não sei o que passa na cabeça dessa juventude e desses adolescentes. Porque já era muito tempo para eles estarem planejando a profissão, planejando a vida, planejando o que quer que eles queiram fazer. No futuro, e não. Estão fazendo funk dentro da sala de aula, professor não está presente e a gente acompanha, infelizmente, mais uma situação como essa que a gente está vendo aí. A exemplo do que a gente já trouxe aqui no nosso programa da comunidade, outros vídeos, inclusive, envolvendo bebida alcoólica, de arraial, que foi o que aconteceu na cidade, com alunos, né? A gente está aguardando aí uma nota da Secretaria Estadual de Educação, porque a gente está falando do ensino médio. São alunos aí do segundo grau, agora conhecido como ensino médio, e que fizeram uma bagaceira, né? Uma tristeza danada para você que está aí do outro lado acompanhando. Pessoal, tem como colocar aqui, produção? Tem como colocar aqui para mim o Facebook? Vamos tentar colocar aqui para mim o Facebook? Você que está aí do outro lado, são 11 horas e 9 minutos. A gente vai tentar colocar o Facebook agora no ar, para eu ouvir, para eu ler aqui, o que as pessoas estão dizendo sobre esse caso. Põe para mim aqui o Facebook, porque isso é óbvio que vai indignar muita gente, vai indignar quem é pai, vai indignar quem é tio, vai indignar quem é irmão, vai indignar todo mundo que está acompanhando essas imagens que a gente está trazendo para você hoje. Um verdadeiro absurdo. O que está acontecendo com a nossa juventude? Não existe um programa vocacional, não existe um programa para entender esses alunos e saber exatamente o que eles precisam fazer da vida, o que eles vão fazer. São alunos completamente desligados com o futuro, pessoas que não querem nem saber, não querem nem saber do futuro. Vou lançar uma enquete no Facebook, vou lançar uma enquete no Facebook agora e a pergunta é a seguinte, diretor, gostei da pergunta, o diretor acabou de me dizer aqui a pergunta. A pergunta é, você sabe o que o adolescente quer da vida? Você acha que o adolescente sabe o que quer da vida nesse mundo de hoje? O adolescente sabe o que ele quer da vida nesse mundo de hoje? Porque a partir do momento que a gente vê esses vídeos aqui, a gente sabe exatamente que eles estão perdidos, não sabem qual é a profissão que eles querem, não sabem nada. Põe o Facebook para mim aqui, vamos entender aqui. Bom dia, o Wilson Dantas está pedindo aqui, manda um alô para o Wilson lá do Vila da Barra, Nova Cidade. A Ingrid Lemos está dando um bom dia aqui, Ingrid, você que é linda. O Luiz Barbosa, opa, cheguei na hora da notícia, chegou no horário, viu Luiz? Aproveita e deixa um comentário também, deixa um recado lá na nossa enquete. Luiz Barbosa, dá um alô para mim no Pará. O Luiz fala com a gente do Pará. Luiz, obrigada pela audiência aí no Pará. Olha o vídeo aí, olha o vídeo no ar. O pessoal do Facebook está acompanhando a gente aqui, está acompanhando o programa ao vivo também pelo Facebook. O que vocês estão achando? A Ingrid está dizendo, pouca vergonha desses alunos. Ingrid, pouca vergonha dos alunos e vergonha pior é da escola, que não tinha um professor na sala de aula para corrigir isso, viu? Isso é a degradação da juventude da educação. Augusto Colares, muito pontual Augusto Colares, seu comentário. Pergunta do que não quer calar do Augusto Colares, que eu estou fazendo desde o início aqui da reportagem, né? Essa escola não tem direção, não? Não sei, cadê a direção? A Elane Nascimento dando um bom dia, mandando um alô também. O pastor Simonides está aí falando, olha, o pastor Simonides que assiste a gente do Japão. Simonides, obrigada pela audiência. E ele pergunta ali, né? A bronca é de quem? Era do professor, viu? Que tinha que estar na sala. Júlia Rosa, cadê os pais para darem a educação doméstica? Para depois de uma pessoa dessa não ficar fazendo besteira na rua. Júlia está falando aqui. Japão é sintonia. Japão na sintonia. Isso é uma vergonha para a educação, o Simonides dizendo. Obrigada, Simonides, sempre participando. Augusto Coler, eles estão tudo com ameba na cabeça. O Augusto está fazendo uma piada, mas ameba dá na cabeça sim, viu? Inclusive, ameba é uma verme, né? Que se você se recontaminar, pode criar, inclusive, tumores na cabeça. É um problema danado, viu? Tem dois médicos hoje aqui na redação que vão me corrigir aqui se eu estiver errada. Daqui a pouco a gente vai trazer e vai conversar com eles. Olha, o Simonides está dizendo, suspensão de toda a sala. Todo mundo que aparece, todo mundo que aparece no vídeo tem que ser suspenso mesmo. Tem que pegar a medida administrativa. Medida administrativa é a medida que a escola toma, né? Suspensão, advertência, tudo aquilo. Iranilda Nery, um absurdo. Iranilda também indignada. O Kennedy Medeiros. Esses aí não querem nada da vida. Mas olha, Kennedy, o adolescente, o jovem, a criança, precisa ser orientada. Os jovens de hoje precisam ser orientados. Tem que ter orientação em casa, tem que ter orientação na escola. O pior de tudo isso, que a meu ver, e aí a gente vai contar aqui com a participação dos nossos internautas, de quem está ligado com a gente aqui pelo Facebook, às vezes o pai e a mãe em casa não teve educação. Também são pessoas com pouco conhecimento, não entendem nada de pedagogia, de educação escolar, não entendem nada disso. Quem deveria estar orientando esse aspecto dentro da sala de aula seria o professor, a direção, o pedagogo, quem quer que estivesse nessa escola, com mais conhecimento para poder dizer para os alunos, ei, peraí, isso aqui é uma sala de aula, não é um baile funk. Menina, senta o teu glúteo na cadeira e não fica balançando o teu glúteo aqui no celular para virar notícia. O leão quis até rir, porque eu não posso falar a palavra, entendeu, leão? Então a gente usa a palavra nádegas ou glúteos, fica mais bonitinho, né? Mas aí ela senta na cadeira o bumbum e não fica espalhando o bumbum aí do jeito que colocou. Então, e o pior para mim dessa imagem, minha gente, os três meninos ali, não sei qual é a preferência sexual, a opinião, o posicionamento sexual dele, não sei qual é, mas isso não é para fazer em sala de aula esse tipo de, sei lá, eu não sei nem o que dizer, o que chamar, isso nem brincadeira é, porque dentro da sala de aula não se faz uma situação, não se faz, não se tem um comportamento como esse, né? A Júlia Rosa diz, ó, falta de respeito, isso é mais um exemplo da precariedade da educação. Infelizmente, Júlia, preciso concordar com você, passa para cima, o Edson diz ali, ó, Edson Bruna, Bruna Edson, deve ser o sobrenome dela, um absurdo, é, aqui, ó, o Fim, o Fim aqui menciona, como o maior youtuber e conservador do Amazonas, eu estou envergonhado com o Estado, o Márcio Li virou moda isso agora nas escolas, Gabriel Alves pedindo um beijo para a Laura, um beijo, Laura, ó, o Denise, isso é um absurdo, está assistindo o programa, obrigada, Denise, pela audiência, Silvano Oliveira, dizendo que é um absurdo, o Lucas, vamos ver o que o Lucas está dizendo aqui, ó, o maior problema da educação desses jovens está em casa, pais e mães estão deixando os filhos sem educação, muito soltos, e os filhos vão para a rua e mais a internet para estragar tudo, é isso que o Luiz está dizendo, Luiz Barbosa também dizendo que estava vergonha, ou seja, todo mundo indignado com as imagens que a gente está trazendo, infelizmente, da nossa educação. Eu não posso deixar de mencionar, vou falar da educação de ensino integral, de Parintins, que teve a escola fechada, por falta de infraestrutura, por problema estrutural da obra, para ser mais exata, e os meninos da escola integral de Parintins já haviam sido premiados em maratonas de matemática em Fortaleza, feiras de ciências fora do estado do Amazonas, meninos competentíssimos, super esforçados, que tinham a educação como prioridade, duvido muito, a gente vê na escola integral de Parintins uma cena como essa, que os meninos vão com proposta de futuro, com projeto de futuro, com propósito de vida, esses meninos são criados no vazio, com o vazio do lado de dentro e do lado de fora da vida deles, não existe nenhum tipo de preferência do tipo, quero ser físico, como o Fábio, que nós trouxemos aqui, Fábio Castro, que está indo para a NASA como astrofísico, tupiniquim, caboclo aqui do Amazonas, quer dizer, um cara que planejou a carreira, ninguém planeja a vida, vive como se fosse água sendo empurrada pelo rodo, né? Põe a enquete para mim aqui, põe a enquete para mim aqui, você acha que o adolescente sabe o que quer da vida no mundo de hoje? 79% diz que não, 79% diz que não, vamos saber durante o programa, a enquete vai ficar aqui durante todo o programa, e olha, deixa eu dizer uma coisa para você, sabe por que o adolescente não sabe o que quer? É muito raro você ver um pai e uma mãe dentro de casa, que chegou a uma profissão, no ápice da sua profissão, e disse, eu planejei meu futuro, eu planejei minha vida, fiz o segundo grau, estudei a faculdade, fiz os cursos que tinha que fazer, tinha uma meta, me espelhei em alguém, é impossível fazer, é impossível a gente ver tudo isso hoje em dia. Vamos lá, Emerson Santos, com uma dica. Isso mesmo, Márcia, bom dia para você, Zebrinha, olha a Zebrinha está no ar, estamos ao vivo, diretamente aqui da Nassim Vargas, isso mesmo, antes de chegar na bola das letras, porque eu estou aqui no Shopping dos Pneus, Centro Automotivo, senhoras e senhores, para te dar dicas de economia, dicas de compras, você que está precisando de pneus, você que está precisando de um serviço, e aqui você encontra pneus, serviço, alinhamento, balanceamento, o nosso telefone é o 3656-1499, Shopping dos Pneus, Centro Automotivo, lugar privilegiado, viu, para você, é claro, fazer todos os seus serviços. O Anderson está aqui, ele que vai te atender maravilhosamente, bem, que loja é essa e parabéns, hein, Anderson? Obrigado, Emerson, bom dia, bom dia telespectadores. Hoje uma novidade, né, na cidade de Manaus, hoje o Shopping dos Pneus, Centro Automotivo, tem a grande marca Michelin, IBF Gudrish, trabalhamos aqui com todos os serviços de alinhamento, balanceamento, troca de óleo, filtro de óleo, e estamos com uma grande promoção, Emerson. Pneus nacionais Michelin, a partir de R$ 192,00 a vista, com o valor de pneu importado. Então, nós viemos mesmo para fazer a diferença com Michelin, com uma marca muito forte, e estamos aqui no endereço da antiga da Civargas, a venda do Tôteu Mário Pinto, número 5045, aqui na Chapada. Isso mesmo, forma de pagamento, mano. Esses valores que eu informei do pneu Michelin, R$ 192,00, é pagamento à vista, tá? Ou no débito, a gente não faz diferença. No valor de cartão, a gente consegue parcelar, em parcelas até seis vezes sem juros, mas aí com um valorzinho diferenciado. Maravilha! E a troca de óleo, tá barata, né? Tá, tá barata. Temos aqui troca de óleo, a partir de R$ 59,00, também no dinheiro ou no débito, assim como alinhamento e balanceamento, a partir de R$ 70,00 carro passeio. Então pronto, chegou a hora, chegou o dia, essa loja tá te aguardando hoje. Hoje é terça-feira, um maravilhoso e excelente dia pra você. É claro, não perdeu a oportunidade. Você sabe, Shopping dos Pneus Centro Automotivo, tem tudo o que você precisa em um só lugar. Seguinte, vamos segurar agora, porque vou mandar pra Márcia, daqui a pouco nós voltamos, com mais ofertas e promoções aqui da loja. Pode ser? Tudo bem, pode ser, pode ser. Então é isso aí, Márcia, volto contigo. Zebrinha, contigo. Eu não sei nem o que eu digo pra esse menino, eu falo o que pra esse menino? Falo o que pra esse menino? Falo nada, só aceito. Deixa eu te pegar, Emerson. Meu Deus mesmo. Amanhã eu te pego aqui, tá? 11 horas e 20 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, não se esqueça de participar conosco, fazer sua denúncia pelo nosso WhatsApp, 993276649. Você tem que fazer igual o pessoal lá do Nova Cidade. A gente vai trazer agora a denúncia lá do Nova Cidade. A Patrícia de Paula foi lá conversar com os moradores pra conversar sobre a angústia que os moradores enfrentam todos os dias por causa da falta de infraestrutura. E a gente vai acompanhar agora a história dos moradores lá do Nova Cidade. Põe no ar pra mim. Hoje estamos aqui na Rua 30, no bairro Nova Cidade, zona norte da capital, e essa rua está assim, parece até aquela tábua de pirulito, toda furada, toda cheia de problemas, toda cheia de buracos. Pois é, essa rua inteira desse jeito. E olha, gente, que é só um pedaço de rua. Aí aqui por aqui passam motos, carros, as pessoas que passam aqui estão tendo problemas com os carros, né, claro, e muitas pessoas também que precisam circular aqui andando, com certeza se sujam todo, porque choveu um pouquinho em Manaus, olha como é que fica, cheio de poça de lama aqui nessa rua. Agora, detalhe, você vê também aqui que na rua ainda tem aqui alguns cascalhos. Isso aqui é obra dos moradores, porque se os moradores não juntar o cascalho e não colocar aqui, vai ficar mais difícil ainda passar a andar ou até mesmo andar de carro. Agora, pior que tudo isso é quando você mora numa rua que tem todo esse problema aqui no bairro, como outras ruas também, e tem que pagar caro por isso, que é o caso aqui do Francisco, que está pagando aí quase R$ 400,00 de PTU para morar em ruas como essa que você está vendo aqui no bairro. Difícil assim, né, Francisco? É, realmente é verdade. A gente paga os nossos impostos em dia, quando está demais caro, a gente parcela, mas a gente continua pagando. E eu gostaria de falar aqui para as autoridades, para as nossas autoridades, para o nosso prefeito, para que eles possam tomar nossas providências, que a gente não pode mais nem andar com nossos carros, porque é quebra, quebra os amortecedores, o batedor dos carros, olha as condições que o bairro da nova cidade se encontra nesse momento, entendeu? Então, a gente estamos aqui, eu estou aqui falando aqui por todos os moradores que não estão aqui, que a gente se encontra dessa forma, dessa maneira. Aqui nessa Rua 30, né, eles não fizeram nada no momento, porque você está vendo a forma que as ruas se encontram. Agora, deixa eu falar um coisa, Francisco, mostra aqui as tuas contas. O Francisco teve até que fazer um parcelamento, mostra aqui, um parcelamento das contas dele aí do IPTU, porque também fica difícil, você mora numa rua, onde a rua está quebrando, é que tudo pago, porque o Francisco, olha só, as continhas dele todas certinhas, todas, assim, o consumidor, o Francisco morador, o cidadão, está fazendo a parte dele, que é receber uma conta, tem até dificuldade para pagar essa conta, assim, inteira, né, e aí, o que aconteceu? Parcelou a conta para ficar com tudo em dia, para o nome não ter nenhum tipo de restrição. O problema é o contrário, né, porque você faz a sua parte, mas a infraestrutura não chega aqui na sua rua. Nós gostaríamos que o prefeito, né, como já está no segundo mandato, que olhasse um pouco por nós, porque até nós somos eleitor, né, nós botemos ele lá, né, então a gente faz esse apelo, autoridade, né. Boa parte das ruas aqui do bairro estão do mesmo jeito, é o que você vê também a partir de agora. Agora eu vou dar uma conversada aqui com uma professora, a Azuleide, que já mora há mais de 12 anos aqui no bairro e há mais de 12 anos o bairro é desse jeito aqui, né? É, realmente, infelizmente, né, a gente tem a triste notícia de falar que é muito feita, muito cheia de buraco, a cidade realmente está abandonada, o bairro, apesar de ser um bairro só de funcionários públicos, a maioria dos moradores aqui são professores, policiais, funcionários do Estado, todos vivemos assim, nessa, abandonados, né, que está realmente cheio de buraco, muito feia a cidade. Aí você como uma cidadã que tem sua família, que quer morar num local, que paga os impostos e nada. Prefeito, né, a gente não tem a resposta, né, de volta, né, a gente realmente não sabe por quem a cidade está, o bairro está sendo governado, para que a cidade de Manaus está sendo realmente administrada, porque realmente nós não sabemos, é esse abandono total, é uma vergonha você ver na entrada, a cidade desse, o bairro desse jeito, né, realmente é muito, muito, está muito feia. Então essas são as reivindicações dos moradores aqui do Nova Cidade, Zona Norte de Manaus, para que possam olhar pelas ruas, para que possam fazer algo, porque essa história de estar quebrando o carro está bem complicado, né, porque no final das contas, aí fica aí com o orçamento na oficina para os moradores, isso aí não dá. Então que venha aqui o poder público que possa fazer algo realmente e para que todos eles que não fazem, questão de pagar os impostos, mas eles fazem questão de morar no local que tem a infraestrutura, porque eles estão pagando por isso. Patrícia de Paula traz aqui para a gente o posicionamento dos mecânicos. O que os mecânicos estão vivendo nesse momento lá do bairro Nova Cidade é vendendo água no deserto, né, isso é uma ótima fase que eles estão enfrentando aqui, porque as ruas quebradas desse jeito consertam os carros, os carros quebram, lá estão os mecânicos para prestar o serviço. É assim que não tem crise nas oficinas lá do Nova Cidade. O bairro Nova Cidade está contemplado na primeira etapa do programa Requalifica, que já passou pela avenida principal. Isso aqui é nota da Secretaria Municipal de Infraestrutura que eu estou lendo. Paralelamente, a área recebe as equipes do Distrito de Obras que realizam outros serviços de infraestrutura que também são necessários. E conforme a necessidade do local, nesse caso, a via foi encaminhada para constar na agenda de trabalhos ali da área do Nova Cidade. Ontem, a gente mostrou uma solução aqui no programa com a Patrícia de Paula, ela estava apresentando agora, e ontem nós trouxemos para você que está do outro lado uma solução. E quando consertar essa rua, a gente também vai mostrar para você que está aí do outro lado. Vamos para o intervalo com essas imagens, lembrando você que você também pode fazer sua denúncia pelo nosso WhatsApp 993276649. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí não. não sai daí não. Legenda Adriana Zanotto